Olá, bom dia. Realizada a cada dois anos, a WorldSkills Competition é a maior competição de educação profissional do mundo. Na 43ª edição do evento, o Brasil alcançou o melhor resultado da história do país com 11 medalhas de ouro, 10 de prata, 6 de bronze e 18 certificados de excelência. A maioria dos vencedores são estudantes que fazem ou já fizeram cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A Olimpíada das Profissões de 2015 reuniu jovens de 60 países com idades entre 16 e 22 anos. Pela primeira vez, a WorldSkills foi realizada na América Latina e esta edição foi a maior da história. Qual jovem é o melhor cozinheiro do mundo? Quem faz a melhor rede de cabeamento? Qual é campeão na hora de fazer um robô? As respostas estão na WorldSkills, a Olimpíada das Profissões que tomou todo o complexo do IMB em São Paulo. Aqui, o desafio é executar tarefas do dia a dia das empresas. Ganha quem termina o trabalho dentro do prazo e dos padrões internacionais de qualidade. São 50 ocupações em disputa na WorldSkills. Tem disputa para melhor jardineiro, pintor, confeiteiro, florista, web designer, soldador, mecânico de carros, de aeronaves e por aí vai. Para participar da disputa, é preciso ter entre 16 e 22 anos de idade. A cada dois anos, jovens de todo o mundo participam da Olimpíada das Profissões. Desse estande, vai sair aquele que faz o melhor cabelo e a premiação pode ir muito além de uma medalha. Eles são vencedores porque eles já estão fazendo a educação profissional e isso diferencia o jovem para entrar no mercado de trabalho, para conseguir o primeiro emprego ou para se manter na posição que ele tem. Ao todo, 1.200 atletas, trabalhadores de mais de 60 países, apresentam suas habilidades nos estandes de competição. A delegação brasileira é a maior e a única a ter competidores em todas as modalidades. São 56 meninos e meninas, todos alunos do Senai ou do Senac. A maioria a estudantes que fazem ou já fizeram cursos do Programa Nacional de Acesso a Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Para o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, uma prova da força do ensino técnico no país. Uma pessoa, por exemplo, que fizer um curso de engenharia no ensino superior e antes tiver feito, digamos, 3 anos de ensino técnico, ela tem 3 anos a mais de formação na área tecnológica. Então, esse evento é um evento que é uma grande inspiração para o Brasil. Criatividade ao forte do mineiro Caio, de 20 anos, morador de Patos de Minas. Ele disputa na categoria Tecnologia da Moda, que tem como principal atividade criar e produzir roupas femininas, masculinas ou infantis. A minha maior intenção de ter feito o curso seria de chegar preparado para a minha graduação. Então, eu vi que valia tanto a pena investir nesses cursos, que eu fui adiando a minha faculdade. Até hoje eu não fiz a minha graduação, mas ainda vou fazer. E vou chegar lá muito bem preparado. O medalhista de ouro Leandro Romakelli falou sobre a importância do prêmio e a contribuição do Pronatec para a conquista da medalha. A experiência é incrível, né? Porque você conhece as técnicas de outros países, em países de primeiro mundo, conhece as culturas dele, mas quando a gente entra para competir, a gente sabe que a gente é capaz de ganhar deles. Foi o que nós fizemos. A importância do Pronatec foi que ele me surgiu a chance de adquirir mais conhecimento nessa área, porque eu fazia um outro curso no Senai, onde tinha um conteúdo já relacionado a desenho técnico. Mas quando eu fiz o Pronatec, eu fiz especializando nisso. Então ele me ajudou nessa área. E para comemorar esse resultado tão positivo na competição, a presidenta Dilma Rousseff vai receber hoje a delegação brasileira vencedora da WorldSkills. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto, onde os jovens profissionais vão se encontrar com a presidenta logo mais. Olá, João Pedro, bom dia. Bom dia a você, Daniela, e bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, foi em casa que o Brasil conquistou o melhor resultado na WorldSkills, a Olimpíada Internacional das Profissões. Desde que começou a participar da competição em 1983, com as 27 medalhas conquistadas, sendo 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, o Brasil ficou em primeiro lugar na competição, superando países que têm tradição nessa área da educação profissional, como, por exemplo, a Coreia do Sul, a Alemanha e a França. Na edição anterior, por exemplo, em 2013, que aconteceu em Leipzig, na Alemanha, o Brasil havia conquistado 12 medalhas, menos da metade do que registrou nesse ano. Essa edição da WorldSkills, em São Paulo, as provas foram realizadas em 50 áreas de atuação das mais variadas, como mecatrônica, informática, robótica, carpintaria, construção, jardinagem, moda, serviços, entre vários outros. Tem para todo gosto, né, Daniela? Então, daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff recebe todo esse pessoal, os 56 competidores que representaram o Brasil na WorldSkills, aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você no estúdio, Daniela. Olá, voltamos a falar sobre o encontro da presidenta Dilma Rousseff com a delegação brasileira vencedora da competição WorldSkills, logo mais no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante participação no NBR Entrevista, o secretário de Educação Profissional do Ministério da Educação, Marcelo Férez, ressaltou que o desempenho dos participantes brasileiros na WorldSkills retrata a qualidade do ensino técnico no país. Eu vejo como um significado de qualidade da nossa educação profissional. Não é simples concorrer com países da Ásia, países da Europa, que são muito bem preparados em termos de educação profissional, que têm tradição nesse processo de formação, mas ao mesmo tempo, os esforços que têm sido feitos nos últimos anos, faz com que a gente tenha segurança de que estamos no caminho certo, no presente e principalmente para o futuro, quando nós temos aí metas ousadas de triplicar o número de estudantes na educação profissional brasileira. Muitos desses estudantes participaram do Pronatec, o que mostra que esse esforço do governo brasileiro de reunir as melhores instituições de educação profissional para que pudéssemos avançar conjuntamente, está no caminho certo. Das 27 medalhas, 25 medalhistas são estudantes relacionados ao Pronatec, o que nos orgulha muito a nossa educação profissional brasileira. A maioria dos medalhistas brasileiros são estudantes que fazem ou já fizeram cursos do Pronatec. Nos últimos anos, o programa promoveu a qualificação e o emprego para pessoas de baixa renda. Agora o objetivo é ampliar o número de vagas, principalmente nos cursos noturnos. Cada roda instalada. Um pouco mais de experiência para Nicolas. Com 21 anos, já é o terceiro emprego na área automotiva. Ele faz um pouco de tudo quando o assunto é carro. Parte mecânica, elétrica, peças. Conhecimento adquirido no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. No Pronatec, ele fez o curso de técnico em manutenção automotiva. Foram dois anos de aulas teóricas e práticas. O resultado foi uma entrada quase imediata no mercado de trabalho. O curso Pronatec hoje é um curso profissionalizante que você ingressa rápido na carreira de trabalho. É um curso que te dá a chance de você estar aprendendo, tendo uma experiência enorme na área automobilística e outros cursos técnicos também. O Pronatec foi criado em 2011. Nos últimos quatro anos, teve mais de oito milhões de matrículas. Com 646 cursos de qualificação e 242 técnicos, o programa atende estudantes, trabalhadores e a população beneficiada pelos programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família. Está mostrado pelos números que o Pronatec efetivamente abre espaço. Não é só formar as pessoas e depois deixá-las soltas. Ele forma as pessoas e as qualificam bastante para que depois elas consigam vagas no mercado de trabalho. É um programa bem sucedido. Já quando o estudo considera, no mesmo período, entre 2011 e 2014, apenas aqueles que participaram do Pronatec e faziam parte do Bolsa Família, a inserção no mercado de trabalho é ainda maior. Quando a gente olha, quando começaram o curso, quantos estavam empregados, quando terminaram o curso, a gente vê que aumentou em 120% o percentual de pessoas do Bolsa Família que se empregaram. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome defendeu que agora existem novos desafios para o programa. A nossa ideia é retomar o Pronatec agora, aprimorar aquilo que precisa ser ajustado, aumentar as vagas à noite, continuar trabalhando para que essas vagas tenham aderência com o mercado de trabalho e retomar o Pronatec a todo vapor. E o repórter João Pedro Neto continua no Palácio do Planalto aguardando o encontro da presidenta com os jovens profissionais. Bom, João Pedro, está tudo pronto por aí para o encontro com a presidenta Dilma? Olha, tudo pronto sim aqui, Daniele. Quase tudo pronto, né? O pessoal já começou a chegar, já tem muita movimentação aqui no Palácio do Planalto para esse encontro com os competidores da WorldSkills, que é considerada a maior competição de educação profissional do mundo. Ela acontece a cada dois anos e nessa edição, a edição de 2015, aqui em São Paulo, reuniu quase 1.200 competidores de 59 países. E esse evento, durante quatro dias, atraiu muita gente, muitos paulistanos. Mais de 250 mil pessoas passaram pela estrutura montada no IMB Parque, zona norte da capital paulista, que tinha mais de 200 mil metros quadrados de área. Aqui ao meu lado está José Luiz Leitão, ele é o delegado técnico da Delegação Brasileira na competição e vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Bom, delegado, eu queria que o senhor falasse como é que foi a preparação dos competidores brasileiros, desses atletas do conhecimento, como é que eles se prepararam até a conquista desse resultado tão expressivo? Bom dia. Bem, foi um trajeto de mais ou menos um ano em que nós aprofundamos tecnicamente cada uma das profissões, buscando os melhores resultados a nível de ferramentas, equipamentos e a preparação psicológica, porque você fazer uma competição dessa natureza e juntar, no caso eram 56 competidores da Delegação Brasil em 50 ocupações, era algo que nós tínhamos que estar com um foco muito grande nos resultados. Nós já tínhamos traçado que iremos ser o primeiro do mundo e isso era o nosso grande objetivo e a nossa promessa tinha que ser cumprida. Realmente foi uma missão que recebemos e no dia 16 de agosto nós entregamos o resultado, ou seja, a missão dada, a missão cumprida, Brasil a melhor educação profissional do mundo. Pois é, nesse sentido o Brasil também está formando profissionais, esse resultado revela que o Brasil está formando profissionais capacitados, técnicos de alto nível? Sim, nós temos hoje uma elite a nível mundial dos melhores profissionais em todas as áreas profissionais e equipam certamente e prontos para integrar, para entrar no mercado de trabalho. São jovens com mais do que 21, a nossa delegação em média tem 21 anos, máximo 23, que estão capacitados para contribuir no desenvolvimento do Brasil nos próximos anos. Sem dúvida que esse é o grande objetivo de você ter uma delegação, de você se esforçar para ter a melhor educação profissional do mundo. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Parabéns pelo resultado também. Essa edição da WorldSkills foi a primeira na América Latina, a 43ª no total e agora daqui a dois anos, em 2017, ela acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Olá, estamos de volta com informações sobre o encontro da presidenta Dilma Rousseff com a delegação brasileira vencedora da competição WorldSkills, logo mais no Palácio do Planalto em Brasília. A edição de 2015 foi a primeira em 65 anos a acontecer na América Latina. Os brasileiros ganharam 27 medalhas, um recorde. Foram 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. E do total de medalhas, 25 foram para competidores que passaram por capacitação profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Nós conversamos com Caio Júnior Silva, medalhista de ouro em tecnologia da moda. Com a base que a gente tem de cursos técnicos, a prática é muito mais desenvolvida do que a teoria. Então, eu acabei que mudei o meu pensamento sobre a área. Eu parti para uma área mais prática da moda. A gente se preparou muito bem, se preparou pensando no ouro, querendo muito ouro, almejando muito aquilo. E, mesmo assim, foi uma surpresa muito grande, porque o nível da competição é muito alto. Os competidores também são preparados da mesma forma. E foi incrível o momento. E agora a gente vai conversar novamente com o João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto, para acompanhar a recepção da presidenta Dilma Rousseff aos competidores que ganharam as medalhas na WorldSkills 2015. João Pedro? Pois é, Daniela. Na WorldSkills, voltando um pouco para contar um pouco melhor a história da WorldSkills, ela é a Olimpíada Internacional das Profissões. E, nessa competição, os competidores, os atletas do conhecimento, como eles gostam de chamar, eles fazem tarefas e cumprem desafios que devem ser resolvidos dentro de padrões internacionais de qualidade. Nessa edição, em São Paulo, foram postas à prova habilidades individuais e coletivas em mais de 50 áreas, como alguns exemplos aí, mecatrônica, robótica, informática, carpintaria, construção hidráulica, na área automotiva, de moda, design e de serviços, entre outros. Aqui ao meu lado está o Everton Guilherme, ele tem 20 anos, participou da WorldSkills, ele é de Alagoas, ele participou na WorldSkills na área de construção. Everton, eu queria que você contasse qual foi a prova que você participou, você conquistou a medalha de prata, eu queria que você contasse que desafio, que tarefa que você teve que cumprir. Bom dia. Bom, eu tive que executar três paredes decorativas, onde foram modificados no mínimo 30% em cada uma, tinha uma parede inédita, que ninguém nunca tinha visto, e as outras duas foram modificadas mais que 60%. Foi um desafio muito grande, por conta do nível da prova e do nível dos competidores, só que nós já esperávamos isso, era uma competição mundial, então estariam os melhores de cada país. Como é que você se preparou, foi quanto tempo de preparação, enfim, como é que você fez cursos, eu queria que você falasse um pouco da tua preparação para a competição. Bom, voltado à área da construção civil, eu tenho quatro anos de atuação, dentro desses quatro, mais de dois anos e meio foi voltado à Olimpíada, foram dois anos e meio para a conquista dessa medalha. E como é que foi, fazendo cursos, que ao longo desses quatro anos fazendo cursos, capacitando, só para... Eu fiz um curso de aprendizagem que equivalia a dois anos, daí um ano e dois meses no Senai e oito meses no estágio. Daí eu não consegui concluir o estágio por conta da Olimpíada. Eu entrei na Olimpíada e tive que desistir do estágio, e daí então foi treinamento. E como é que foi o sentimento de representar o Brasil, conquistar esse resultado tão importante com a delegação brasileira? Bom, é muito bom representar o seu país. Eu sabia que tinham pessoas capacitadas na etapa nacional e eu, ser o representante delas, eu não estava representando apenas o país, eu estava representando cada um daqueles que competiram contra mim e não conseguiram passar. É muito gratificante. Você pensa em atuar na área da construção civil, você pensa em seguir carreira nessa área, você acha que esses conhecimentos e esse resultado que você conquistou, de alguma forma você vai levar isso para essa carreira? Sim, o conhecimento você leva para o trumbo. Então eu pretendo me formar em engenharia civil e continuar trabalhando na área. Tá certo, Everton, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, parabéns pelo resultado. Bom, então eram isso, as provas eram desafios de vários tipos, nesse caso aqui do Everton eles tiveram que construir, por exemplo, um muro de alvenaria no formato de uma camisa de futebol, mas as provas foram de diversos tipos. Daniele? Obrigada, João Pedro, pelas informações, pela entrevista com o Everton, que ganhou aí a medalha de prata na área da construção civil. E a juventude está se interessando cada vez mais pelos cursos técnicos, é o que disse o secretário de Educação Profissional do Ministério da Educação, Marcelo Férez, durante o NBR entrevista. Segundo ele, a educação tecnológica é uma alternativa segura de entrada no mercado de trabalho. Nós temos observado um interesse crescente da nossa juventude e isso faz com que o Brasil siga o padrão internacional em termos de avanço na educação profissional. Não podemos mais ficar apenas na ilusão de fazer um curso superior, que muitas das vezes as oportunidades não estão colocadas para toda a nossa juventude. É preciso que haja alternativas. A educação técnica é uma alternativa viável, é uma alternativa segura, porque esse jovem pode iniciar sua carreira profissional mais cedo e continuar sonhando com a educação de nível superior. Portanto, é uma grande oportunidade que amplia as chances e também a oportunidade de já começar a ter um salário mais cedo, compondo a sua carreira profissional. Olá, estamos de volta com mais informações sobre a WorldSkills 2015. A presidenta Dilma Rousseff recebe logo mais no Palácio do Planalto os medalhistas da competição. E nós vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com o João Pedro Neto, que tem mais informações e mais uma entrevista ao vivo para a gente. João Pedro? Pois é, Daniel, como você havia falado anteriormente, das 27 medalhas que o Brasil conquistou na WorldSkills, 25 tiveram a participação de competidores que fizeram cursos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec foi criado em 2011 para expandir e interiorizar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes pelo país e ofereceu 8 milhões de vagas nesse tipo de curso em todo o país. Aqui ao meu lado está o secretário Marcelo Pérez, de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Bom, secretário, queria que o senhor falasse sobre esse resultado atingido na WorldSkills, também a participação dos estudantes do Pronatec, enfim, o que representou isso, como é que o Brasil chegou nesse resultado tão expressivo? Eu vejo que foi um resultado que demonstra a qualidade da nossa educação profissional. Obter o primeiro lugar na WorldSkills com a competição que envolve mais de 60 países, demonstra que estamos no caminho certo. E a decisão de construção do Pronatec, que reforça muito a nossa educação profissional, faz com que não apenas tenhamos um exemplo internacional, mas também nacional, facilitando então a que os nossos jovens possam se interessar mais pela formação técnica, tão importante para ajudar o país, tanto na melhoria da produtividade quanto na competitividade. Como é que foi dado esse salto? Por exemplo, na última competição WorldSkills, em 2003, foram 12 medalhas, agora foram quase 30, né? 27. Como é que, em um curto espaço de tempo, o Brasil alcançou uma evolução tão grande? É. Mais do que a questão do número de medalhas, que reflete qualidade, e o fato do Brasil ter participado em praticamente todas as modalidades, isso é um fator diferencial, mas eu entendo que o que isso tudo traduz é qualidade. Nós precisamos avançar cada vez mais e dar mais oportunidades para que a nossa juventude possa fazer a escolha pela educação profissional. Porque nós não estamos falando apenas da medalha, mas o que ela representa em termos de reconhecimento, inclusive internacional, da educação brasileira. Pois é, bom, a educação profissional ampliou-se, o acesso ampliou-se muito nos últimos anos, né? Agora talvez o desafio seria também trabalhar a qualidade, evoluir na qualidade? Exato. Uma política pública como o Pronatec, que chega a tantos municípios e consegue fazer a mudança em termos de oportunidades de tantos jovens e tantos trabalhadores, naturalmente precisa e deve ser aperfeiçoada continuamente. Então, como vem dando bastante certo essa política, a gente tem feito grandes esforços para continuar aperfeiçoando. E algumas novidades virão adiante, justamente para permitir que mais jovens e mais trabalhadores possam ter a oportunidade de estar se qualificando, tendo a certificação profissional reconhecida, fazendo cursos à distância, dentre tantas outras novidades que vêm por aí. Esse resultado revela que o Brasil está formando bons profissionais, bons técnicos que vão ter capacidade de atuar no mercado de trabalho de forma plena? Exatamente. Você ter um resultado a partir de uma competição internacional, tradicional, com mais de 50 anos, com 60 países concorrendo, demonstra de forma cabal que nós temos sim qualidade no que fazemos. E é o momento de tornar essa educação profissional cada vez mais atrativa para a nossa juventude, para que as próprias famílias comecem a ver oportunidades na formação técnica desses jovens e, dessa forma, eles possam criar sua carreira profissional e depois avançarem, se quiserem, para o ensino superior. Portanto, a educação técnica se torna uma opção inteligente para a nossa juventude. Secretário, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Bom, e o Brasil, então, foi, só retomando, o Brasil foi representado por 56 jovens de até 22 anos e os competidores, tanto aqui no Brasil, da WorldSkills, os competidores da WorldSkills, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países, são selecionados em Olimpíadas de Educação Profissional. Nós voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas informações, também por esse detalhamento com o secretário Marcelo Férez. O projeto de Fabiana Bonacina garantiu uma medalha de bronze no WorldSkills 2015. Ela fala sobre a experiência em participar da Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas, que ocorreu em São Paulo. Eu sou Fabiana Bonacina, fiz o CAI, Mecânico de Usinagem, na Escola do SENAI, São Jimichimura de Pompeia, São Paulo. Eu fui medalhista de bronze na Manufatura Integrada, onde é uma competição que é em equipe, e a minha parte no projeto era desenhar, projeto em CAD e fazer a prova surpresa em centro de usinagem. E tem mais dois meninos, que um é o eletrônico e o outro é o mecânico de máquinas convencionais e parte de sol. Qual foi a experiência para você de participar? Como é que foi? Foi uma experiência única, muito importante para mim, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E graças a Deus a gente conseguiu um bom resultado. A seguir, a presidenta Dilma Rousseff recebe hoje no Palácio do Planalto os vencedores da WorldSkills Competition. O Brasil alcançou o melhor resultado da história do país na competição. A gente volta já. A gente volta já.